Dede, você acha você como um grande... Você tem histórias maravilhosas. Olha, eu sempre digo assim, eu não me sinto nem atista, eu sou ajudante de palhaços. Eu ajudo palhaços. Não, não, você é um concor. Me diga uma coisa, essa molecada que tá no humor hoje, qual é a diferença? Por exemplo, o Luiz França é um grande comediante, o Luiz França é um grande humorista. Nós estamos nesse barco aí, tem vários humoristas aí agora chegando junto, blá, blá, blá. O que você acha desse humor... O Rio Grande do Sul tem bons humoristas. Tem, tem. Eu descobri lá, tem gente boa lá. Tem bastante. Você acha que... Qual é a diferença desse humor de hoje pro humor de vocês, que era um sucesso? Você acha que o humor de vocês, se fosse hoje, caberia... Tem muita censura também, né? Não, eu vou... Eu encerro isso rapidinho. O politicamente correto amor da Sous Comediante. Verdade. É que você é safo, malandro. Verdade. Você é um cara safo, você sai fora e faz as tuas histórias e vai. Mas amarrou todos os comediantes. É verdade. E agora o comediante hoje tem que falar palavrão, tem que não sei o quê, né? Outro dia eu vi um... Não vou falar quem é, o stand-up, e tinha um garoto assistindo, criança, e ele falando cada uma que... Eu vou te contar, não é? Pesado, pesado. Mas é porque não pode falar mais isso, não pode falar aquilo. O Didi me chamava de rapaz alegre, eu chamava ele de cabecinha de bater bife. Hoje não pode falar mais nada. Hoje não pode falar mais nada. Chamava de quê? Como é que ele chama? Cabecinha de bater bife. E dava risada, ele gostava, né? É, aquilo era engraçado. O Mussu fazia brincadeiras com o Renato, ele passava, ele mandava buscar em São Cristóvão, na feira lá naquela... Como é aquela feira? Feira do Nordeste. Feira de Acarina. Mandava buscar rapadura. Nossa. E fazia o caminho e botava na cadeira do Didi, na banca do Didi. O Didi mandava buscar banana e botava banana. Era uma brincadeira, era uma palhaçada. Nossa, né? E hoje, se você vai fazer uma coisa dela... Hoje esquece. O Mussu passava, eu olhava para cima e o Mussu passava atrás de mim e dizia, um urubu! Ele falava, urubu é a tua mão. Hoje não dá para fazer. Tem uma cena famosa no filme aí, o incrível monstro, que eu chego... Sacaria, cadê o macaco? Cadê o macaco? Cadê o macaco? O macaco está aí embaixo do carro. O Mussu fala, toma, macaco é a tua forma. Hoje se faz isso.